Uma mulher teve o carro crivado de balas. E sabe por que ela teve o carro atingido por disparos de arma de fogo? Por causa de uma discussão. E até o momento, o autor aí não foi identificado. Ela teve uma discussão, rapaz, foi embora, mas voltou armado. Coloca a Dai Oliveira aqui, que história é essa, Dai? Que a mulher podia ter sido assassinada por uma discussão banal, acredito eu, né? Isso mesmo, Rúdia. Aparentemente, uma discussão banal lá no bairro Jardim Progresso teria gerado tudo isso, tá? Porque um homem discutiu com esta jovem de apenas 25 anos em frente à residência dela. Aparentemente, como você disse, banal. Mas a Polícia Civil está investigando as causas, qual o motivo. E o boletim de ocorrência fala o seguinte, que a pessoa com quem ela discutiu não era nenhum conhecido, era uma pessoa desconhecida. Isso aconteceu ontem, na tarde de ontem, por volta das seis e meia da noite. E poucos minutos após essa discussão com esta mulher de 25 anos, o homem voltou até a residência dela. O carro dela estava estacionado em frente de casa e ele disparou três tiros contra o veículo. Olha o perigo, Rúdia. Perigo para quem estava ali nas proximidades. O perigo, né? Se acertasse ali o tanque de combustível, a gente sabe que pode causar uma explosão. E agora vamos aguardar aí o que teria gerado este... O que motivou a pessoa a retornar e disparar tiros contra um veículo com uma pessoa, contra uma pessoa que ele nem conhece. Mas nada, absolutamente nada, justifica um ato deste tipo. Volto com você no estúdio, Rúdia.